Agora são 18 horas e 33 minutos em Manaus e a Operação Rede do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado prendeu 20 suspeitos em todo o país, todos por envolvimento com o tráfico de skank e cocaína. De acordo com a polícia, a droga vinha da Colômbia e era distribuída para outros estados do Brasil pelo casal Gerri dos Santos e Animeri Dantas. Nós identificamos que essa droga é proveniente da Colômbia, ela passa por Tabatinga, de Tabatinga ela vai para Manacapuru ou Iranduba, de lá ela é colocada em veículos com fundo falso e esse veículo transporta para Manaus, pega a BR-319 e é dividida aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além deles, a polícia prendeu Reginaldo da Silva, que estava foragido e é suspeito de participar da organização criminosa. Lá com eles encontrava-se um foragido do estado do Mato Grosso, que estava foragido desde 2005, cumprimos esse mandato também, e que é muito suspeita a presença dele nesse local, até porque ele tinha diversas malas grandes, então há suspeitas de que ele pode participar também dessa organização criminosa. Com os suspeitos também foram apreendidas balanças, material para embalar drogas, cadernos com anotações, notebook e uma tornozeleira eletrônica. E ainda durante a operação, mais 17 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de envolvimento com esse esquema de tráfico de drogas. A polícia ainda está à procura de outros envolvidos em Manaus e no Rio de Janeiro. 1.500 alunos participam da Feira Tecnológica da FUCAP. E esse ano tem até dispositivo para avisar assaltos em ônibus apresentados pelos alunos. 1.500 alunos participam da exposição de projetos científicos na Feira Tecnológica da FUCAP. E este ano tem muitas novidades. Quem não tem algum tipo de medo de dirigir um automóvel ou de altura, por exemplo, foi pensando nessas pessoas que um grupo de estudantes criou um sistema que cria realidades de pessoas que podem ter algum tipo de medo. Esse aqui, por exemplo, é uma sala virtual, fechada, que pode ajudar e muito no tratamento de pessoas que têm medo de baratas. Tudo funciona por meio desse óculos que simula três situações. A das baratas voadoras para inibir a fobia a esses insetos. A de uma pessoa caindo de um prédio e voando como se estivesse com paraquedas para inibir o medo de altura. E o cenário de uma praia deserta para auxiliar no tratamento da ansiedade. A gente pensou, por que a gente não pode usar isso para pegar alguém que está no consultório deitado e levar para algum lugar que ela precisa estar, que ela possa confrontar a doença. O que chamou a atenção de quem foi à feira foi o projeto desses alunos. A inquietação pelo alto índice de assaltos a ônibus aqui na capital fez com que eles criassem um dispositivo que pudesse auxiliar o cobrador no momento de um assalto. O equipamento pode ser colocado embaixo da mesa dos cobradores. Quando acionado, libera uma mensagem para o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, que imediatamente pode enviar viaturas policiais e ambulâncias ao local do crime. A gente conversou com vários cobradores e motoristas, então a resposta era sempre a mesma. Quando entra um suspeito a bordo, eles já sabem quando vão ser assaltados. O nosso projeto, ele é um projeto que não é tão caro, porque você só vai gastar o dinheiro com a fiação, o Raspberry, que é o sistema embarcado que a gente está trabalhando, e com a programação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, quase 2 mil assaltos em ônibus foram registrados de janeiro a agosto deste ano. E para os deficientes visuais, também foram apresentadas melhorias no cotidiano. Um dispositivo pode ser colocado em qualquer modelo de óculos e também é preso em qualquer modelo de calçado. Ao se aproximar de um obstáculo, ele emite vibrações. A meta é auxiliar na locomoção das pessoas com perda de visão. Só a bengala não é uma total segurança para eles se locomoverem. E o óculos vem justamente para isso, para ajudar na locomoção e na autonomia do próprio deficiente. Todos os projetos da feira tecnológica podem ser utilizados no dia a dia da população. Os protótipos dele que pegam um microcontrolador, um arduino, que não sai tão caro, e que sai dispositivos aí, sensores que facilitam a vida da gente. A feira é realizada até esta sexta-feira, no prédio da Fucap, de 8 da manhã às 9 da noite, na zona sul da cidade. E a partir do ano que vem, o uso de simuladores de automóveis vai ser obrigatório para tirar a carteira de motorista. Em todo o estado, das 78 autoescolas, só metade tem o equipamento. A situação é preocupante no interior do estado, porque nenhum dos centros de formação dos municípios tem o simulador. Hoje foi a primeira experiência do Nicolas ao volante do simulador. Sendo bem sincero, eu esperava bem menos, é bem mais real do que eu esperava. Já o Cláudio disse que é importante passar por esta experiência. Facilita o manuseio da embreagem, troca de marcha. Aqui no simulador, ele tem os cenários que simula chuva, aula noturna, cruzamento, tudo o que acontece lá no trânsito na vida real. Os simuladores em autoescolas vão ser obrigatórios a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Para tirar a carteira categoria B, o aluno terá que ter 5 horas de aula em simuladores de direção como este aqui. E tem gente que já está no processo, mas não concorda com essa novidade. A minha preferência seria na prática. Por quê? Ah, eu acho que porque na prática a gente aprende melhor. É, exatamente. Aqui a gente aprende melhor do que no simulador. Mas não é isso que tem preocupado as autoridades de trânsito. Nem todas as autoescolas do estado têm um aparelho para realizar as aulas. De acordo com o Detran, das 78 autoescolas em todo o estado, metade já tem um simulador. Mas detalhe, os 50% correspondem aqui da capital. E a preocupação do órgão é com os municípios do interior do estado, porque os centros de formação de condutores correm o risco de fechar. Porque sabemos que, infelizmente, muitos CFCs irão fechar. Por quê? Porque é um equipamento caro e os CFCs do interior não terão uma demanda grande para manter, para pagar esse equipamento e também para pagar o aluguel do software, que todo mês terá que ser pago à empresa que fez o equipamento. Os donos de autoescolas têm menos de dois meses para adquirir o simulador. Sem ele, vão ficar impedidos de receber alunos. E o que não tem agradado também quem vai tirar a carteira é o valor. Com a obrigatoriedade, o preço da carteira de habilitação na categoria B para carro de passeio deve saltar de R$ 1.400 para R$ 2.000 a partir de janeiro de 2017. O Jornal em Tempo termina aqui. Eu lembro a você que nós também estamos transmitindo o jornal na íntegra e ao vivo pelo Facebook. É só entrar no endereço do Em Tempo, que está aqui no seu vídeo. Também tem o endereço do YouTube para você assistir, se você quiser, é claro. E mandar sugestões para a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na sua tela. Você liga e dá aí a sua sugestão, a sua crítica para a gente fazer uma reportagem e você vê aqui na tela do SBT e também do Facebook. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho